Olá, na aula de hoje, nós vamos fazer este modelinho aqui de porta guardanapo, feito com pedras de resina, no caso, eu escolhi um tom verde, né? Muito lindo, todo mesclado, tá vendo? E com detalhes na cor níquel, muito tranquilo de fazer, muito lindo, fica uma graça. Vamos lá? Então, quais são os materiais? Eu vou utilizar uma argola para porta guardanapo, eu escolhi na cor níquel. Depois, na descrição, tem todo o material, eu coloco sempre na descrição do vídeo. Dois disquinhos, também, cor níquel. Vou precisar de duas bolinhas 5 milímetros também, pra gente fazer os acabamentos. Uma, um entremeio de florzinha, também, 5 milímetros, bonitinho. Um retângulo em resina, que tem um buraco aqui no meio, com entremeio. Esse retângulo, ele tem... ...aproximadamente, 2 centímetros por 3, tá? E esse outro entremeio aqui, com esse formatinho, pra gente fazer o detalhezinho todo, olha, todo marmorizado, muito lindo. Vou precisar de fio. O fio, eu posso utilizar o fio de silicone ou o fio de nylon. Depende do artesão, depende se você quer que uma peça dure muito. O de silicone, se a pessoa, se vocês forem utilizar, de preferência, 0,8, tá? 8 milímetros. Ele é mais forte. Ou o de nylon, eu uso o 45, porque eu utilizo com outros trabalhos, não só a porta-guardanapo, né? Mas pode utilizar o 40, o 35. Eu uso o 45. Então, vamos lá. E eu prefiro o nylon, porque o silicone, no primeiro momento, lindo, maravilhoso. Mas, com o tempo, ele resseca. E aí, arrebenta o nosso trabalho. Por exemplo, eu uso agora um porta-guardanapo. Mas eu vou usar daqui, eu vou guardar. Tá lindo, maravilhoso. Ah, o ano que vem eu vou pôr de novo no Natal, por exemplo. Aí, eu tenho que tomar cuidado pra ver se o fio já não ressecou, se na hora que eu vou utilizar não arrebenta. Então, eu, pra evitar esse transtorno, eu prefiro usar só de nylon. Tá? Muito mais seguro pra mim, né? Agora, cada um faz, cada tesão escolhe como pretende trabalhar. Eu vou pegar um pedaço, mais ou menos uns 30, 40 centímetros de fio de nylon. Eu vou juntar as duas pontinhas. Tá? Primeiro, eu vou pegar a bolinha e coloco em um dos fiozinhos. E vou levar a bolinha lá no final, tá vendo? Eu coloco essa bolinha que é pra peça não cair. Aí, eu vou pegar essa menorzinha, coloco os dois fiozinhos nela. Olha, tá vendo? Ela não cai. É como se fosse uma trava, essa pedrinha aqui. Aí, eu vou pôr o disco. O retângulo. Eu tô colocando esse disco aqui, que é pra esconder esse buraco, ó. Você pode utilizar. Não tem igualzinho esse? Coloca o outro, ó. Aí, pra esconder o buraco. Vou colocar aqui do outro lado, também, outro disco. E agora, eu vou separar as duas pontinhas. Uma delas, eu vou passar esse entremeio aqui de florzinha. Vou passar por dentro da argola. Volto. Até encontrar o outro fiozinho, ó. Encontrei o outro fiozinho. Junto as duas pontinhas e puxo, ó. Vamos amarrar. Então, ó. Puxei, certo? Na hora de amarrar, eu faço o seguinte. Eu dou duas voltas, ó. Na primeira laçada, só. Então, ó. Uma e volto e passo de novo. Pra ficar mais seguro. Aí, apertei. Aí, eu dou os outros dois nozinhos normal. Um. E dois. Eu, agora, tenho que esconder esse nozinho. Eu vou deixar um trabalho limpo, um trabalho bonitinho. Então, eu vou pegar uma das pontas e passar por uma das duas pecinhas. Pra poder esconder esse nozinho. Então, eu vou voltar. Um fiozinho, eu vou colocar na... No caso aqui, eu vou voltar pela florzinha. Vocês podem escolher o lado que quiserem. E vou voltar esse fio, pra depois eu esconder o nozinho. Entenderam? Agora, deixa eu voltar. E vou pegar ele lá do outro lado, certo? E eu vou puxar. Pega os dois fiozinhos, segura um lado, pega e puxa. Até escutar um cliquezinho. O que que significa esse cliquezinho, esse barulhinho? É que o nozinho tá escondido lá dentro da peça, ó. Tá vendo? Não vai ficar aparecendo, fica um trabalho limpo. E aí, nós vamos cortar o excesso de fio. Eu tenho um alicate de corte lindo e maravilhoso. Mas, eu vou dar um conselho pra vocês. Pega um alicate de unha que você não usa mais e guarda por atenção. Eu adoro. Ó, ele tem a pontinha fininha. Você vai lá e corta. E vai lá e corta. Ó, é mais gostoso, mais prático pra você trabalhar. Tá vendo? Quem tiver alicate... Eu tenho também, mas eu me mexo. Eu tô só usando esse meu aí, que eu deixei reservado. Ficou uma graça, não? Olha que bonito. Vamos colocar aqui no nosso porta-guardanato. Olha só. Você pode usar a cor que quiser. Tá? Você vai optar por uma cor que você quiser. Não esquece de dar um joinha. E me seguir nas redes sociais. Meu Instagram é... Umba Maria Tereza 4, Artesanatos. Umba Maria Tereza 5, Artesanatos.